O que é isso? Você quer o pipi? Você quer o pipi? Não, não, não Ai, ai AAAAAI Como tu fez isso? A animação desse jogo é muito engraçadinha Para, filho da puta Que isso mano Que isso De caralho mano Falei fazer algum avc Torta mais esse admissions Aaaaaaah E aah 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 Não, eu sou cego. Abaçado? Ah, meu, tá abaçado também. Já entrou na loja. Tem volatil na lojinha de noite. Ué, não bate em pé. Tá com a coisa que eu passei dentro. Isso, tá com as patadas. Caramba, o bicho pegou de dentro, velho. Ah, pera. Ah, não. Caramba, caramba. 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 Caramba, caramba. Caramba. Amiga. Caramba, caramba. Caramba, caramba. De 15 bilhões, mas arrabeira É o contrário que vem. Que bom, é uma mina A porra Falaram que tinha um bol Mano Olha isso Falaram que tinha um bol Falaram que tinha um bol Falaram que tinha um bol Tá vazio? Não, mentira, tem um aqui Tá vindo, tá vindo Falaram que tinha um bol Ele não me cumpriu OK! Eu não sou, meu tio Pass! Não, é descomunal a quantidade Cê viu? Eu tô tentando fugir, velho Eu tô pesquisando Aham, legal pra caralho Se bem que tem um pra cada campo Ah, eu acho que eu fui desconectado Oxi Isso sumiu pra mim também Tão morrendo, né cara? Os caras tão jogando a 4.000 que mentam Que teamwork maravilhoso, cara O impacto tá bom, tá muito bom O impacto tá ótimo Eu liberei a voadora Cuidado Tá tudo pegando fogo e explodindo Me levanta alguém Segredo me levanta, eu tô quase indo Ups, era pessoa? Era pessoa Agora tem que terminar Tá ninguém viu, vambora Vambora Vambora, pedra, vambora Vambora Progativo Oh shit Vambora Vai, vai, vai Essa voadora Essa voadora daqui é muito mais satisfatória Velho, credo Essa foi, essa hitbox foi O que você pegou? O ar A alma dele espanta A alma dele espanta Nossa, porra Nossa, porra O cara é muito longe Veronica, talk to me Hang on, Veronica I'm coming Where is the key? Where is the key? Run Veronica, run outside I'm coming Nossa! Ha! Ha! Meu Deus! Meu Deus! Isso é um pouco que vou botar. Oh, bolo não é para mim. Não é preciso fazer isso. Olha aqui. Tá, acho que é mais preciso o D-Lighting que tá falando. Não é não. Você tá usando Tati? É verdade, é verdade. Você não pode jogar, senão a gente vai jogar ele e vai jogar ele. Eu só jogo o som. Você vai devorar todos. Ah, não. 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 Chegando galera Jesus Oh e aí Tá eu vou Eu vou para o armeiro, reparar minhas coisas mesmo Lá vem o zbug, o zbug, o zbug Não, ele tá fazendo meia hora isso já Deixa eu ir embora Eu tô vendo ele aqui ainda Que enferme velho, conseguiu em mim Vamos levar agora Que lindo Desvio Mano, esse volátil tá caindo aqui com uma bula Ok, que coisa Nossa, tem umas manzadas aqui na cara Ah, eu... Cadê? 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 Calma, 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 calma Cadê? Calma, calma, calma Só não, você já viu Credo Você viu Não sei o que fazer Oh louco, um carequinha Barney Barney, espera Vamos brincar, vamos brincar Oh louco Vamos brincar aqui Brinca com meu pauzé Oh louco Ué Ué Aie Eu me caguei, eu me caguei, cara eu to cagado, e eu pensei que se eu tacar a faca, POUM! Eu matei sozinho hein, eu vou morrer, fácil, muito bom. É que todos me dá amostra de mutação desses especiais então. Ai que susto! Eletricista! Não! Não, não, não! Cadê? Cadê o bicho? Ah, esse bug ta acontecendo com todo mundo velho! Aqui é o Jorge, né Jorge? Oh Jorge! Oh Jorge! Oh Jorge! Oh Jorge! Meu pai! E se funciona nela no chão! Isso não vem mortal! Isso não vem já quebrou todas as barreiras da possibilidade! Oh Jorge! 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 O que é isso? Fá que ele não roda esse cara? PARA! NÃO! Ah não, desculpe o dor, desculpe o dor. Já dois! Ele bateu! Ué? Ei, Helmet. O que? O que? Ué? Ué! Ué! Nossa, três desviadas perfeita, velho! E aqui só tava pra escolher um, se eu pudesse botar os dois, eu botava. Isso aqui também, ó. Isso aqui pra tu tancar. Hã? Como? E tu morreu fora do mapa. Vai pra baixo, vem longe. Fica em cheio. Vem longe. O que? Da beirada? Isso? Já, tu cai, é muito... Hã? 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 Que é isso? Que isso? Toma aqui, toma! Toma aqui, toma! Toma aqui, cara! É preciso, toma aqui! A gente tem que subir isso pra dar foda! É o Hazor, é o Hazor! Oh porra, oh porra! Venha, venha! Cuidado! Ai, ai cai! Tô indo aí! Então é você o problema! Você é o problema! Nossa, a gente tá batendo com os juggles agora velho! Nossa, eu vi essa vó de matar! Boa! Oh, ok! Yay! Ai ai! ... ... ... ... ... ... ... ... O que é que? Ele tem uma bola de catarro, né? Cura! Ok, mas volvo! O que você vai jogar, viado? O que é que você vai jogar, viado? O que é que você vai jogar? Eu vou deixar o nano? Não vai jogar o Dinlight? Eu não sei o que é, o que é que eu vou jogar... Você vai deixar o nano? Você tem o que vai jogar? Você não vai jogar o Dinlight? Você vai jogar o Dinlight? O que é isso? Oxi! Vendo outras coisas... Legal, esse ninho de abelha tá vazio! Não mira em mim! Nossa, ele mirou em mim! Você viu isso? É tarantula! Vai pra tarantula! Ai tarantula, acho que foi meu furo! Eu não entendi nada, hein! Tem que manter, tem que manter agora só! O que, ajudei? Eu vou ter que fabricar uma saca aqui, peraí! Agora, agora... Ahn... Eu não caio! Pega pra vender! É dinheiro! Eu mato você, mato e como no moço! Não, essa lixeira é bugada, não tem nem como a gente! Todos, ok! Isso! Não, nem zero jogo também, se puder! Tô matando todos aqui, Kai! No mesmo caminho... No mesmo caminho, se puder fazer bailar... Cheguei! Cagão! Ah, isso! Vem com isso! Nossa, faltou nível 4 já? Ahn... Ele foi tomado dano extra na queda! Ele morreu com 3 flashes por causa da queda! Eu amei essa compra, valeu a pena! Oh! Meu Deus! Queima a gente! Queima a gente! Queima a gente já não ia ter medo. Queima, mano! Opa! Vem com você! Queima a gente! Umido! Umido! Uma coisa! Por que que eu não consigo subir isso aqui? Ataca o povo pra trás aqui Ação que eu to atacando os cara pra trás Saúde! Oxi! Você viu? Tem uma arena toda só pra matar esse bicho Uhum Da hora Estar aqui vendo vocês matarem ele Não, vai ter que matar esse vazio Só pra ficar um de noite Cara pra mim ta mó só o viado Aqui eu fico espancado até a morte galera Será que você consegue Plinior? Eu acho que você não consegue Não consegue O reis dentro daqui hoje né mano Eu tava dentro da parede Você tá com o cu assado Você tá botado um Plinior Mas Essa bura Tá acabando 10 horas por dia Mano, os caras são perfeitos Tem tipo uma placa dizendo que é proibido de não Você viu o corpo dele indo embora? É o arpão, chegou na bunda dele Simplesmente Simplesmente Você me fez um Sério Não pode me impedir de tomar Certamente Não é preciso que esses caras tenham Não é preciso que esses caras tenham Não, não vai não Ué, quando você vê uma coisa Essa arma é maravilhosa Essa arma é maravilhosa Plinior Essa arma é maravilhosa E assim se encaixa Tinha É bem Tá Abre Tinha Obrigado.